Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, esse é o nosso quarto vídeo e hoje eu vou ensinar vocês a como saber se a planta, se a sua cápsula de catacetes está madura e a maneira correta de você armazenar ela. Então vamos lá, você fez a sua polarização, está aguardando. 6, 7 mesas, ela está quase boa, né? Com 6 mesas você já pode tirar, mas o ideal é com 7, né? Porque ela vai abrir lá para os 9 meses. 7 a 8, 8 meses é o ideal, o bom é com 8 meses, tá? 9 meses ela vai abrir, então 8 meses é certeza. Antes disso, se ela abriu antes disso, pode ficar meio desconfiada, né? No cataceto, né? Cataceto com cataceto. Se for cataceto com cicnodes é 5 meses, for cicnodes, cicnodes, cicnodes ele é só 5 meses, já as galeandras, se eu não me engano, é 5 meses também, 4 meses, né? É mais rápido, né? Mas o cataceto é 9 meses. Com 8 meses você pode coletar ela fechada e levar ela para o laboratório, germinar ela para você, fazer todo o trabalho de laboratório que tem que ser feito em laboratório para você ter sucesso, entendeu? Tem que pagar um profissional, você pode até jogar em toco, nasce lá 15, 20 mudas, mas você vai estar perdendo mais 4.900 mudas, tá? Aqui. Aqui a gente tem um frasco de cataceto. Esse é o resultado do frasco de cataceto. Depois disso, você abre e diz, você põe na bandeja, que vocês podem ver que tem um monte de bandeja aqui, né? Põe a mudinha na bandeja, ó. Tirei uma da cédula para não pegar a bandeja inteira, né? É um cataceto. Depois você passa para o potinho 7, que é o mais indicado, um potinho menorzinho, né? Ela tá brotando aqui, eu já posso replantar ela e depois elas começam a florescer. Eu já tenho planta que tá florescendo no potinho 7. Algumas coisas já florescem, né? Tem coisa que tá florescendo até na bandeja. Aqui tem um cruzamento que eu fiz, denticulato com o valdisoniano. Ele já tá dando uma flor precoce, né? Uma flor precoce, né? Com certeza, quando ele tiver maior, ele vai dar uma flor, uma haste mais grande, mais abundância de flores, né? Mas é maravilhoso ver ele dando flor. Então, como que você vai saber se a sua planta, se a sua semente tá apta a ser colhida? Primeiro, é pela data, né? Você colocou uma data lá, você marcou a data que você fez a polinização, daqui a oito meses você pode fazer a coleta. Segundo, se você não marcou, se você ganhou essa cápsula e tal, essa planta com semente, é quando ela estourar embaixo e começar a sair semente, ó. Ó, esse pozinho branco na minha mão aqui, amarelado, né? É a semente. Ó, centenas e centenas de sementes aqui na minha mão, tá? Essa daqui eu não vou usar, tá? Eu não vou usar ela. E aí você já pode coletar. Ela abriu, você pode coletar. Você quer mandar ela verde pro laboratório, você pega ela antes de abrir, tá? Eu tenho aqui identificação. Eu vou pegar o meu papel de cocafé que eu gosto, você pode usar qualquer outro tipo de papel. Eu não recomendo colocar em prástico, eu prefiro em papel. Vai escrever o cruzamento feito, lembrando que o nome da mãe vem primeiro, depois vem o nome do pai, que foi a planta que você deu os poliniz, tá? É tipo assim, a flor feminina primeiro e depois a flor que você inseriu os poliniz. Coloca a data que você fez a coleta, né? E você pega a sua cápsula. Você pode cortar essa ponta aqui, ó. Corta essa outra ponta amarelada e seca aqui, tá? Nunca aguarda assim, tá? Porque essa parte aqui, essa parede da cápsula, né? Essa vagem, ela começa a soltar um pozinho e pode dar fungo aí no trabalho em vidro, tá? E se você for puxar e jogar no toco, você joga direto no toco que nasce algumas. Isso aqui nasce muito bem na palmeira fênix, tá? Quem tem aquela palmeirinha fênix? Aquela palmeirinha, aquele coqueirinho ornamental, né? E aí você dentro do lugar limpo também, você pega e coloca a sua cápsula aqui, ó. Pode dar uns toquinhos, né? Pega um... pode ser uma faquinha, pode ser qualquer coisa que ajude você a raspar ela, ó. Vai raspando, ela vai saindo facilmente, ó. Você tira todo bonitinho. Pode deixar ela bem limpinha. Evita raspar muito a parede da cápsula, tá? Para não vir o resto da cápsula, tá? Isso pode dar uma contaminação. Ó, eu raspei bem. Tá vendo? A semente ficou tudo aqui dentro. Tem mais aqui, ó, para me tirar, ó. Tem bastante semente, eu vou raspar também, ó. Fazer a raspagem dela para aproveitar ao máximo, tá? Olha que show. Isso daqui você pode descartar, né? Tem um pouquinho de semente, tem, mas ao mais grosso você já pegou o que está aqui. Então é isso aqui que você conseguiu aqui de semente, ó. Milhares e milhares de semente, né? Essa cápsula aqui já estava aberta, então ela voou bastante. Gente, é uma coisa, é um cruzamento que eu não vou usar. Eu estou entupido de serviço de semente. Então esse daqui você fez a sua coleta, tá? Fez a sua coleta, vai identificar, está bonitinho. Você vai dobrar ela, vai ficar mais fácil. Põe um clipezinho aqui para prender aqui no meio, aqui, ó. Aqui vai estar escrito o nome do seu cruzamento, certo? A data, tudo bonitinho, igual eu ensinei. Tudo bonitinho. Você vai armazenar na geladeira, num potinho com tampa. Pode ficar vários, seis, sete meses, eu já germinei semente assim, tá? A semente ela estraga mais rápido que o pólen. O pólen dura mais, tá? Igual eu ensinei no primeiro vídeo, ou no segundo vídeo, como armazenar o pólen, tá? Então você tem a sua semente aí, coloca na geladeira. Se você tiver aquele silica gel, silica gel é um pacotinho assim, que ele serve para segurar a umidade. Se você quiser colocar uns dois, três daquele dentro, ajuda a puxar a umidade, a sua semente não vai mofar. Sempre colocar seca, tá? Se você quiser deixar fora, você pegou, você viu que ela está meia úmida, que está molhando o papel, você deixa ela no local seco, uns dois, três dias. Depois você guarda o seu potinho na geladeira, na parte mais baixa lá. Não pode congelar, não pode deixar muito gelado, tá? E aí você tem semente. Você pode mandar isso para o laboratório, você pode tentar fazer a germinação em vidro. Você mesmo, tem vários vídeos de dicas na internet, né? Futuramente eu vou estar ensinando vocês a fazer um meio de cultura caseiro, tá? É porque é um pouquinho corrido para mim, não dá tempo. Mas quem está no canal, quem quer aprender, fica de olho, tá? Comenta aí, eu quero aprender a fazer cultivo em vidro, tá? Chama cultivo em vidro, tá? Então eu tenho as nossas sementes aqui armazenadas, tá? E é isso daí, tá? Eu tenho mais um vídeo para fazer. Como que funciona o processo de germinação e a climatização das mudas. É, eu ensinei esse vídeo vocês a coletar a semente, ver a hora certa, né? Quando ela começa a abrir, ou pela data que você marcou, É, você marcou na sua etiqueta aí de polonização, né? Na sua praquinha. Você marca na praquinha e coloca lá. Depois de oito meses, você pode coletar ela fechada e mandar ela fechada para o laboratório, tá? Ou você pode coletar e fazer igual eu fiz aqui. Armazenar na geladeira e depois mandar por carta, tranquilamente. Eu mando por carta para fora do Brasil. Recebo coisas dos Estados Unidos, da Índia e nasce, tá? Nasce, a gente manda por carta, tá pessoal? Então pessoal, no outro vídeo eu vou ensinar vocês a fazer o processo de aclimatização das mudas, tá? O processo de aclimatização, como que é o processo em vidro, né? Vou mostrar para vocês lá no laboratório, tá pessoal? Fica de olho no próximo vídeo, se inscreve no canal, tá? Quem gostou, curte. Vai fazer uns negócios aí, tá gente? Senão eu não faço mais vídeo não, viu? Isso daqui é coisa de produtor. Não é qualquer pessoa que ensina. Quem sabe dessas coisas não fala. Porque não quer que o outro ganhe dinheiro e tal. Mas isso aqui é uma besteira. Isso aqui acontece naturalmente na natureza, né? A natureza faz isso, né? Então pessoal, até o próximo vídeo. Pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo, tá gente? Tchau, obrigado, viu? Qualquer dúvida é só me chamar, tá?